Hoje tem Corinthians e Palmeiras, cara. E eu vou trabalhar, velho. Eu podia estar bíbado neste momento. Mas não, vou trabalhar. Olha que beleza. Vamos todos, né? Vamos lá. Hoje eu estou sozinho aqui. Fernanda está de folga. E eu vim falar sobre uma série trash, mas muito legal, muito divertida. E que eu particularmente viciei e maratonei a primeira temporada. E eu quero agora te convencer a assistir comigo a segunda temporada que já está no ar. Que série que eu estou falando? Não sei. Pritcher. Pritcher? Pritcher. Pritcher. Ah, velho. Cagou na minha abertura, velho. Pritcher. Ela é exibida pela EMC, aqui no Brasil, pelo Torrent. E eu vou falar sobre ela que hoje te convencer a assistir comigo a segunda temporada que já está no ar. Eu sou o Gabriel Bontempo e esse é o Nerdista. Editor. Gabriel, você deve estar se perguntando. Que série é essa? Pritcher. Eu sou um Nerd novo, eu sou um Nerd que não sou das raízes dos quadrinhos antigos e tudo mais e não sei o que você está falando. Bom, meu caro Padawan, eu vou explicar pra você que série é essa. Ela é baseada nos quadrinhos da década de 90 que foram lançados aí no mundo inteiro sob o selo da Vertigo, que é uma subsidiária da DC Comics. Pra você ter uma ideia, naquela época, os super-heróis, eles tinham tramas e dramas muito superficiais. Eram quadrinhos pra entreter mesmo, pra divertir o seu público. Por isso que quando eram abordados temas mais sérios e algumas outras histórias, geralmente a Marvel, a DC e outras produtoras da época, elas criavam selos como se fossem editoras fantasma pra poder veicular esses produtos, né? Essas histórias e tudo mais. E aí a Vertigo, ela foi lançada pra suprir essa necessidade. Pra você ter uma ideia, a Vertigo também é o selo, é a editora que fez a série de quadrinhos V de Vingança, que originou o filme de alguns anos atrás e alguns muitos anos atrás. E Pritcher também foi um grande sucesso da editora na época, na década de 90. Teve ali por volta de 75 edições, entre quadrinhos regulares e edições especiais e tudo mais. A série, exibida nos Estados Unidos pela AMC e disponível via torrent aqui no Brasil, ela conta a história de Jess Custer. Jess Custer é um pastor da igreja lá do sul do Texas, que vive uma vida chata pra caralho. É uma vida muito enjoada, numa cidade pequena, com fiéis chatos e umas histórias muito sem noção. E ele é totalmente, por ter essa vida chata, essa vida totalmente assim... Ele vive no álcool, ele vive no cigarro e tudo mais. Ele é um pastor todo errado. Ou seja, ele não é exemplo em nenhuma igreja, nem no Texas, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. E antes de eu continuar a história, eu vou deixar um aviso aqui que pode ser que eu conte alguma coisa que você interprete como spoiler. A gente vai falar aqui da trama principal da série, até pra tentar te explicar o porquê você deve assistir essa série. Mas você pode considerar alguma coisa como spoiler. Então, se você ainda não viu, pelo menos os primeiros episódios ali, dá uma sossegada, pausa o vídeo, vai lá assistir. A gente espera, depois você volta e dá o play e termina de assistir. Beleza? Final do aviso de spoilers. Continuando. Essa vida chata, pacata e sem graça do pastor Jess Custer, ela é pausada, assim, de repente, por uma coisa muito esquisita que acontece na vida dele. Ele tem um contato, uma incorporação, alguma coisa invade o corpo dele, uma entidade que ele não sabe de onde que é, uma entidade sobrenatural. E depois, essa entidade, ela é explicada e tudo mais pra frente, eu não vou entrar em detalhes, obviamente, mas ela é uma entidade celestial chamada Gênesis. Que também pode ser considerada como a voz de Deus. E, de repente, tudo que ele começa a falar com a maior propriedade, depois que ele tá com essa entidade dentro do corpo dele, começa a se tornar ordem. Então, ele fala assim, ah, vai catar coquinho, o cara vai achar um coqueiro e vai catar coquinho. Se ele fala assim, ah, me espera na esquina, a pessoa vai pra esquina e vai ficar esperando ele até ele chegar na esquina. É uma coisa muito louca, assim, as pessoas, elas são induzidas a falar, a fazer o que ele fala. Isso não tem nenhuma explicação, ele vai entendendo no decorrer da primeira temporada, até chegar o momento onde ele é caçado por anjos. E, claro que os anjos, né, lá do céu, eles querem recuperar essa entidade chamada Gênesis, levar ela de volta pro céu. Porque, pensa, você tem ali a voz de Deus, tudo que você fala, as pessoas vão fazer. Isso pode se tornar um perigo aqui na Terra. Pensa um Donald Trump da vida com a voz de Deus. Pensa num Adolf Hitler. Pensa num ditador norte-coreano. Ia virar o caos, né? Até se eu mesmo tivesse essa voz, eu ia aprontar o caos nessa cidade, até nesse país, quem sabe? Virar presidente, talvez, virar dono do mundo, pode ser. Obrigar alguém a me dar uma empresa de graça, sei lá, uma Apple da vida, um Windows, não sei. Netflix, já que as pessoas falam que eu sou totalmente fã da Netflix, quem sabe, né? Vai pensando aí, o que você faria se você tivesse a voz de Deus? Bom, e voltando aqui pra história da série, o pastor Jess Custer, ele começa a ser caçado por anjos. Porque a entidade, ela não quer se livrar dele. E aí os anjos simplesmente falam, ah, já queria. O Gênesis não quer sair dele, vamos matar ele, pra gente poder pegar a entidade. Ou seja, vira uma caçada mesmo, de gato e rato. E nessa toada, ele tem a ajuda de dois comparsas que se tornam parceiros dele ali no decorrer da temporada. Que primeiro é a Tulip, que é ex-namorada dele, da época de, obviamente, que ele não era pastor, né? Ele tinha uma vida mais errada. E também o Cassidy. E o Cassidy, pra quem não sabe, ele é um vampiro imortal vindo lá da Irlanda. Então ele dá esse tom sobrenatural, ele normaliza essa coisa sobrenatural que acontece. Porque não é só a presença do Gênesis na vida do Jess que vai trazer essa coisa de se embate de céu, de terra, de seres sobrenaturais. O Cassidy tem esse papel. E o Cassidy, ele faz um papel que é muito louco, assim. Ele é a parte trash do negócio. Porque ele é trucidado, corta ele, ele leva tiro e tudo mais. E ele vai se reconstituindo, vai bebendo sangue. É muito louco, assim. Ele é a fuga trash e a fuga cômica da série. E ele faz isso muito bem. Além do trio principal, que dá o tom da série ali, na sua primeira temporada, né? Ao longo dos seus 10 episódios, se eu não me engano. A cidade mesmo, essa mudança que a cidade tem de comportamento por conta das ações do Jess, assim, ela dá um background legal pra história. A gente tem, por exemplo, o Eugene, que ele é conhecido como Eugene, cara de cu. Porque ele teve algum problema e ele realmente... O editor vai colocar a imagem dele aqui na tela agora. Ele realmente, a cara dele parece um cu. De verdade. E é muito zoado, porque ele é zoado na escola. Ele sofre bullying, a família dele não gosta muito dele e tudo mais. Só que ele é um cara muito do bem. Então, ele sempre fica naquela... Ele dá um ritmo bacana como uma história paralela. Inclusive, a saga do Eugene, aí quando você assiste o final da primeira temporada, você vai entender. A saga do Eugene é o que dá um gancho muito bacana pra segunda temporada. Que, inclusive, já está aí quase na sua metade. Se eu não me engano, tá no quinto ou sexto episódio já. É uma série que é extremamente viciante, porque ela começa com um ritmo um pouco lento. Aquele ritmo de interior texano. Aquelas folhas voando ali no deserto. Aqueles fenos e tudo mais. Mas é uma série agitada, é uma série que tem muita luta, que tem muito tiro. Pra quem gosta de séries trash, de sangue jorrando na cara, de explosões. Da pessoa puxando um intestino, um fígado. Aquela coisa bizarra. Ela é um prato cheio pra você. Claro que, obviamente, a série é uma série pra maiores, digamos assim. Pra adultos. Não tem cenas de sexo. Pelo menos não que eu me lembre. Mas tem muita cena visceral. Tem muito corpo abrindo. Tem muito sangue jorrando. A série já está no seu quinto ou sexto episódio da segunda temporada. Eu indico muito. Eu maratonei a primeira temporada. Assisti em um ou dois dias, se eu não me engano. Eu não lembro. O Offset. Mas eu já estou ali com tudo engatilhado. Pra já começar a segunda temporada. Então fica aí a indicação. Se você já assistiu Preacher. Fale aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Vamos comentar sobre algumas teorias aí. Pra segunda temporada. Se você não assistiu. Vale muito a indicação. Fica muito a dica aí. Já baixe agora. Já assista. Dá um jeito de assistir online. Não sei. Em algum lugar da UFC deve achar essa série. Assista. Você não vai se arrepender. Mas lembre-se de assistir. Claro. Não quando você estiver comendo. Porque é meio bizarro. E se você gosta de quadrinhos. Se você gosta de mangás. Aqui na Mandrax tem um acervo gigantesco. Que você pode conferir. Vindo aqui no setor Bueno. Em Goiânia. E se você não é de Goiânia. É só acessar o site. Que está aparecendo aqui no canto da tela. Beleza? Não esqueça de assistir os outros vídeos do Card. A gente se vê semana que vem. Com o Fernando. Sem o Fernando. A gente ainda não sabe ainda. Mas a gente vai estar aqui semana que vem. Compartilhando mais sobre o mundo das séries com vocês. Valeu gente. Até mais. A gente ainda não sabe se a Fernanda volta. Uai. Eu não sei se ela vem semana que vem. Mas o que foi? Nada. Estou feliz. Estou bem. Fernanda. Eu te amo. Entendeu? Continua. Eu quero você aqui do meu lado. Entendeu? Para de trabalhar um pouco. Nerdista está dando dinheiro. Eu acho. Não sei. Entendeu?